Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e essa é mais uma edição do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Cês devem ter percebido que o nosso cenário mudou porque agora eu estou na minha casa, pois é. Um tempo atrás eu mudei aqui pra Montes Claros, quando eu mudei pra cá eu não tinha muita certeza se eu ia querer continuar morando aqui, né, se eu ia gostar da cidade. Então inicialmente eu fiquei morando na casa do meu pai, né, que é uma casa grande e tal, dá pra ficar morando lá de boa. E agora que eu decidi ficar aqui em Montes Claros em definitivo, eu mudei então aqui para a minha casa. Então estamos inaugurando aqui nosso cenário novo, primeiro vídeo feito nesse cenário aqui. Partindo aí para o tema do nosso vídeo, tem um tipo de ônibus que eu tenho certeza que vocês já devem ter percebido que ele sumiu, assim, das compras. Ninguém compra mais esse ônibus salvo raríssimas exceções. E esse tipo de ônibus era muito vendido há alguns anos atrás e do nada ele se tornou obsoleto e quase ninguém compra mais. Por que a gente não vê mais ninguém comprando o Paradiso 1200 trocado, o Vista Buster 60 trocado, o Campeone Invictus 1200 trocado? Por que as empresas hoje em dia estão comprando ou ônibus na versão 4x2 ou estão partindo para um veículo de maior porte, né, para um LD, para um DD? Por que as empresas não compram mais os rodoviários médios trocados? Esse vídeo aqui é para explicar isso. Por que o rodoviário médio trocado está entrando em extinção? E quais foram os fatores que levaram as empresas a decidir por abandonar esse tipo de veículo e a gente raramente vê eles aparecerem nos episódios aqui do Renovação de Frota. Quase nunca tem um rodoviário médio trocado para a gente divulgar. Então, solta a vinheta do canal e na volta vamos entender aí o que aconteceu para o rodoviário médio trocado estar entrando em extinção. Vocês já devem ter me ouvido falar aqui que eu considero a década de 80 a mais importante para a produção de carrocerias de ônibus aqui no Brasil. Muitos padrões definidos nessa época norteiam a produção de ônibus até os dias de hoje. De lá para cá, já houveram outros anos importantes que podemos destacar. Por exemplo, até 1999 era comum que os ônibus rodoviários não possuíssem cintos de segurança, porque até esse ano esse item não era obrigatório. Inclusive, isso já gerou uma situação controversa em uma viagem que eu fiz, porque a legislação não afeta os ônibus fabricados antes, de 1999, que continuam podendo circular sem a presença do cinto de segurança. Eu já estive em uma viagem, muitos anos atrás, em um ônibus que não tinha cinto de segurança por esse motivo, e em uma das paradas um passageiro que estava reclamando disso a viagem inteira, avistou uma viatura da BRF parada lá e foi lá fazer a reclamação. Porém, como não havia nada de irregular, a viagem seguiu normalmente e o passageiro ficou lá com aquela cara o resto da viagem. Na história recente, existe um outro ano que eu considero importantíssimo, especialmente para o segmento rodoviário. O ano é 2017, e nesse ano houveram algumas mudanças na legislação acerca da produção de chassis e carrocerias que fazem dele um divisor de águas. Os rumos do transporte rodoviário mudaram drasticamente em 2017. Antes de 2017, os modelos de carrocerias mais vendidos eram os rodoviários médios, especialmente os trucados, superando com folga o volume de vendas dos TTs. Mas desde 2017, a maioria das empresas abandonou esse tipo de veículo. Por exemplo, a 1001 sempre comprava um volume expressivo de rodoviários médios trucados todos os anos. De 2017 para cá, não chegaram mais carros com essa configuração. Viação Cometa, especialmente para as linhas interestaduais, sempre comprava muitos rodoviários médios trucados. De 2017 para cá, nenhum ônibus com essa configuração foi adquirido. Para não ficar só no grupo JCA, Eucatura adquiriu seu último rodoviário médio trucado lá no ano de 2017. De lá para cá, exceto alguns seminovos, não chegou mais nenhum rodoviário médio trucado para ela. O mesmo ocorre com a Expresso Norteste, onde até mesmo os Paralismo 350 da frota dela não são trucados. Inclusive, ela é a única empresa a ter essa combinação de chassis e carrocerias. Já fizemos vídeo sobre isso, o link estará na descrição. A gente também pode listar empresas onde esse processo demorou um pouco mais para acontecer, como a Expresso Guanabara, por exemplo, que deixou de adquirir rodoviários médios trucados de 2019 para cá. As demais empresas do grupo não aboliram esse tipo de ônibus definitivamente, mas a quantidade de aquisições deles caiu drasticamente e é raríssimo algum ser adquirido. Quem acompanha o quadro Renovação de Frota também já deve ter percebido que o mais normal é não ter nenhum rodoviário médio trucado para divulgar cada semana que passa. Mas o que aconteceu em 2017 para que essa categoria, que para viagens médias e longas, era a mais vendida, tornasse agora praticamente esquecida? Na verdade, 2017 é o ano em que a gente começa a sentir os efeitos dessa mudança. O fato que desencadeou tudo isso aconteceu no dia 4 de maio de 2016. Naquela data, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, passou a permitir que os ônibus 4x2 pudessem ter até 14 metros de comprimento. Antes, o máximo era 13 metros e 20. E também foi liberado que os ônibus com chassis 8x2 pudessem ter até 15 metros de comprimento. Pouco tempo depois, houve mais uma decisão tornando obrigatório o elevador para cadeirantes nos ônibus rodoviários. Para deixar mais claro como isso afetou os ônibus trucados, a gente vai voltar mais ainda no tempo e entender quando foi que o ônibus médio trucado se tornou popular. Em 1997, que é outro ano que eu considero extremamente importante na história do transporte rodoviário, também houve uma outra atualização por parte do CONTRAN das normas relacionadas às medidas máximas para ônibus rodoviários. Naquele ano, foi homologado o chassi 8x2 com até 14 metros para ônibus rodoviários. Embora já existissem ônibus 8x2 circulando, antes de 1997, eles rodavam com uma autorização especial, porque na legislação simplesmente não havia nada nem autorizando nem proibindo a circulação desse tipo de ônibus. Também em 1997, os ônibus com chassis 6x2 foram autorizados a terem até 14 metros de comprimento. Antes, era 13 metros e 20, mesma medida autorizada para os ônibus 4x2. Antes de 1997, não havia muitas vantagens em comprar um rodoviário médio trucado, porque a quantidade de poltrona seria a mesma, uma vez que ele era do mesmo tamanho de um veículo 4x2. Como o trucado tem um eixo a mais, a medida do entre-eixos dele era menor, e como o bagageiro é montado no entre-eixos, o tamanho dos bagageiros era menor nos trucados, As únicas vantagens antes de 1997, eram que o trucado poderia carregar mais peso, e que pelo fato de ter um eixo a mais, ele se torna mais estável na pista, era um veículo mais seguro. Mas em 1997, segurança não estava tão na pauta assim ainda, já visto que já vimos nesse mesmo vídeo aqui, que em 1997 até o cinto de segurança era opcional nos ônibus rodoviários. Já a partir de 1997, com essas alterações, passaram a haver mais vantagens. O tamanho dos bagageiros passou a ser quase o mesmo, mas poderia levar mais peso. E mais importante, como o ônibus ficou mais comprido, dava para transportar mais gente. Quem comprava ônibus com 42 lugares, passou a comprar com 46, e quem comprava com 46, passou a comprar com 50. Então, para transportar 4 passageiros a mais por viagem. Com isso, o padrão de compra das grandes empresas daquela época mudou. São Geraldo, especialmente, que tinha muitos 4x2 rodando em rotas longas, passou a comprar só ônibus trocados a partir daí. A Bontijo também passou a investir mais em ônibus trocados. A Penha, a Ita do Mirim, a Mil e Um, a Catarinense. Várias empresas foram seguindo essa tendência de substituir veículos 4x2 em rotas mais longas, por veículos trocados. De 1997 até 2017, o rodoviário médio trocado era a Coca-Cola das encarroçadoras. O volume de vendas do Vistabus HI, do Diubus 360, foi muito maior do que o volume de vendas do panorâmico TD no mesmo período. O Paradiso 1200 da geração 6 vendeu muito mais que o Paradiso 1800 TD. Porém, em 2017, as alterações anularam as vantagens do rodoviário médio trocado, uma vez que em tamanho ele está igualado novamente com os veículos 4x2. E aí agora as empresas passaram a enxergar as vantagens dos veículos 4x2. O ônibus 4x2 leva o mesmo tanto de passageiros, tem bagageiros maiores, o chassi é mais barato, o gasto com pneu é menor e atualmente ele ainda tem um diferencial que não era muito falado lá na década de 90. O 4x2 paga menos pedágio do que o ônibus trocado. As empresas que não deixaram de comprar rodoviário médio trocado para comprar um 4x2, deixaram de comprar rodoviário médio trocado para comprar um DD. Como o DD 8x2 cresceu de tamanho, ele passou a comportar duas fileiras a mais de assentos, uma no piso de baixo e uma no piso de cima, comparado com os DDs 8x2 fabricados antes dessas alterações. E dois DDs de 15 metros configurados para o mesmo serviço conseguem levar mais passageiros do que 3 rodoviários médios juntos. Com menos veículos rodando, a empresa corta custo com motoristas, manutenção, pedágio, seguro e etc. A outra medida criada nessa época com a obrigatoriedade para os elevadores nos rodoviários, também efetua as vendas dos rodoviários médios trocados. Os elevadores praticamente fazem o veículo perder um dos bagageiros, reduzindo bastante a capacidade de carga. Algumas empresas grandes que poderiam seguir comprando rodoviários médios trocados, acabaram passando a comprar veículos intermediários, categoria que tem o Paradiso 350 como carro-chefe. Isso porque os bagageiros maiores do Paradiso 350 compensam esse bagageiro perdido em um Paradiso 1200. Se não fosse isso, essa categoria também estaria praticamente em extinção. Outro tipo de ônibus que simplesmente caiu em desuso com a popularização dos DDs no transporte rodoviário de 2017 para cá, foram os WS. Antigamente, Águia Branca, Cometa, Mibium, tinham rodoviários médios trocados que tinham dois serviços. O veículo era dividido ali no meio e aí a gente tinha uma classe mais confortável na frente e uma classe mais econômica na parte de trás do veículo. Hoje em dia, quando a empresa quer oferecer dois tipos de serviço no mesmo ônibus, ela simplesmente compra um DD enquanto um serviço no piso de baixo e outro serviço no piso de cima. Então, se vocês tinham alguma dúvida, porque de uma hora para outra as empresas simplesmente pararam de comprar rodoviários médios trocados, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer como funciona a dinâmica desse setor e como as mudanças na legislação afetam as intenções de compra das empresas. Bom, galera, chegamos ao fim de mais uma edição do quadro Ônibus Não É Tudo Igual e eu espero que o vídeo de hoje tenha sido informativo para vocês, que tenha ajudado vocês a entenderem por que a gente não vê mais as empresas comprando esse tipo de ônibus. Lógico que ainda vende, uma ou outra empresa acaba adquirindo, mas, no geral, as empresas que fomentavam, né, que adquiriam esses tipos de veículos no passado, a maioria delas já abandonou e partiu para DDs ou para os rodoviários 4x2 aí de 14 metros. Então, se você gostou do conteúdo, deixa seu like que ele é super importante para nós, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda e, claro, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês para outras pessoas também saberem essas curiosidades, né, essas reformas nas leis de trânsito que acabaram fazendo com que esse tipo de veículo se tornasse obsoleto. Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!